Este é o lugar onde tudo começou em fevereiro de 1916, uma taberna na cidade velha de Zurique, não muito longe de onde Lenin, o pai da Revolução Russa, morava no exílio. O bar se chama Cabaret Voltaire, o berço do dadaísmo. Foi um centro para todos os movimentos de vanguarda que existiam na época. Em suas noites barulhentas se apresentavam cubistas, expressionistas, artistas futuristas, mas também artistas performáticos. Em um quadro famoso, Marcel Jancô, um dos criadores do dadaísmo, reproduz a atmosfera das noites do Cabaret Voltaire. Em uma entrevista à TV Suíça, ele conta o que os dadaístas procuravam alcançar. Desde o início, nós considerávamos a arte rupestre, a arte primitiva, aquela que os homens, sem cueca, sem formação acadêmica e sem educação, pintavam nas cavernas como sendo a verdadeira arte dada. Em 1916, Hans Arp se junta ao grupo do Cabaret Voltaire. Arp era um intelectual, poeta e artista plástico que seguia o princípio de que a arte devia acontecer por acaso. Trabalhar com o acaso é se entregar ao seu inconsciente. O artista que dá forma às coisas com suas mãos é um meio através do qual o seu inconsciente se expressa. O dadaísmo reunia várias disciplinas e foi talvez a influência mais importante para o desenvolvimento da arte do século XX. Os movimentos punk, beat generation, fluxos, leterismo, etc. se inspiraram claramente no dadaísmo. É possível, inclusive, ligá-lo a outro movimento típico suíço, arte conceitual ou arte concreta, com Sophie Tauber-Arp e Max Pille. As artes performáticas também foram um componente importante do dadaísmo. O fundador do Cabaret Voltaire, Hugo Ball, vestindo uma estranha roupa de papelão, interpretando sua poesia em canção. Os dadaístas queriam abrir o caminho para uma nova arte e uma nova sociedade, indo contra o que eles consideravam como convenções culturais obsoletas de uma civilização europeia decadente que provocou a Primeira Guerra Mundial. Eles queriam provocar as pessoas sacudindo e gritando com elas. Depois, com Annie Hennings, que tinha muita experiência de dançarina e cantora de cabaré, eles começaram a seduzi-las. Era uma mistura de sedução com um soco na cara. Em 1917, a excitação gerada pelo Cabaret Voltaire se acalmava e os artistas se mudaram para outros lugares. O prédio onde nasceu o dadaísmo acabou caindo em desuso. Mas foi restaurado em 2004 e continua acolhendo eventos e exposições que homenageiam o movimento e mantêm sua memória viva. O que é que é que é que é o B, o B, o B, o A, o B, 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 o B